Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Olha, eu gosto quando você me olha Me filma, tô virando insta Do seu cinema particular Esse é o Marcos Produções A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Olha, eu gosto quando você me olha Me filma, me filma, tô virando insta De longe eu não ouço, também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada A graça é você comigo, me dando sarrada A graça é você comigo, me dando sarrada